E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, não tem como não tá de boa aqui aonde eu tô. Olha essa vista, véi. Eu tô aqui, ó, simplesmente Balneário Camboriú. E galera, mano, eu tô num hotelzinho aqui, mano, maroto, véi. Tem piscina, tem academia, o negócio é chique. E muita gente tem curiosidade de onde eu me hospedo, como eu consigo uns lugares assim top no precinho. Há um tempo atrás eu comprei um título de sócio do programa Viagem Mais. E sendo sócio do clube Viagem Mais, eu sei que tem várias vantagens aí pra tá se hospedando em vários hotéis, não só do Brasil, como no mundo todo. Eu vou deixar aqui o site deles e o Instagram. Eu quero que vocês vão lá, sigam eles. E detalhe, pros primeiros 100 que chegar lá, mano, vai ganhar aí 7 diárias a preço de sócio no negócio. Então, ó, vale a pena aí pra cês verem. Nesse momento aqui agora, eu tô aqui, mano, eu e o Eduardo Jones. Fala aí, Eduardo Jones. Mano, nervoso, hein? Tá top aqui o negócio, né, mano? E agora, véi, eu vou pra fazer um rolê, mano, épico, 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 épico. Tô indo pra fazer o primeiro rolê aqui na praia de XJ6. Mano, a praia tá lotada, tá um solzão lá fora. E eu tenho certeza que a XJ vai causar demais. Eu sei que vocês pirem rolê assim. Então, vocês vão acompanhar esse rolê junto comigo. Já vamos deixando o likeão, né? Não tem nem o que pedir, porque esse vídeo merece muito like. E se inscreve aí no canal também, moleque. Vamos sair aqui do quarto agora, porque vamos no rolê. Não vai ser um rolêzinho fraco, não. A XJ6 tá solcando e tá na praia, né? Tá na praia. Então, mano, vamos acelerar esse negócio? Vem comigo, rapaziada. Vem comigo, que eu sei que cês amam ver a XJ na praia. Então, bora lá. Rapaziada. Essa é a hora, hein? XJ6 na praia. Moleque, causa demais, velho. Então, agora não vai ver. Se ainda causa, né, mano? Porque a última vez que eu vim com a XJ, eu acho que tem mais de um ano, velho. Tem mais de um ano. Acho que tem quase uns dois anos aí que eu vim com a XJ pra cá. Então, eu não sei ainda se causa igual antes, tá ligado? Não sei, mano. Só fazendo o teste mesmo pra gente descobrir. Só fazendo o teste. Bom? Os caras viram e mandam um salve. Um abraço aí pra rapaziada. E vamos ver, mano. Se a XJ não dá causa igual antes. Será, mano? Será? 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 Será que causa igual antes ou não? Essa é a hora de descobrir se causa igual antes ou não? Eu acho que causa, hein, mano? Acho que tá todo mundo vendo, mano. Já começa a ficar meio com vergonha, né, XJ? A XJ causa muito, mano. Cê é louco, velho. Geral fica olhando, mano. Geral fica olhando pra XJ, velho. Não tem jeito, mano. O bagulho para tudo, mano. Acho que Corvette R8 o povo não olha igual a XJ, mano. Sério mesmo, velho. O XJ, sei lá, é esquisito de ver o negócio, mano. O motinho que causa, mano. O motinho que causa, rapaziada. Vou falar bem a verdade, hein. O bicho é causa, mano. O bicho é causa demais, mano. Olha aí. Olha que delícia, mano. Causando no rolezinho na praia. Primeiro rolê. Tijotando na praia. Primeiro rolêzão. Primeiro rolêzão Tijotando na praia, hein. Aí sim. Cê é louco, mano. Cê é doido, cachorro. O povo tudo ali na areia. Pá. Essa pandemia aí, os negócios estão bem mais devagar, né, mano. Está bem menos lotado do que você está acostumado. Mas a rolêzão top, mano. Rapaziada, ele mandou um salvinho. Salvinho. É nóis. Só vamos, né. Só vamos, Tijotona. Causando. Causando mesmo. Não tem nem como não causar, né, mano. Olha o ronco dela. O ronco da XJ não tem igual, mano. O negócio causa muito, mano. Causa demais. Cê tá louco. Tá louco, filho. Mano, o povo lá da praia fica tudo olhando, velho. Cê tá doido, filho. Cê tá doido. Também aqui não tem nada pra roncar igual, né, mano. Pra roncar igual a XJ, eu vou te falar. Acho que nem uma Ferrari ronca igual essa moto, mano. Nem uma Ferrari ronca igual a XJ, né. Mano, ali já fazendo stories e tocando a bike com a breja na mão. Se beber, não dirija, meu parceiro. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido, né. Olha isso, mano. Celo, que delícia fazer esse rolê, mano. Sério, velho. Que delícia fazer esse rolêzinho de XJ na beira da praia, mano. Nosso primeiro rolê aqui, top demais, mano. Vai ter vários rolê de moto ainda. Vários rolê de moto ainda vai ter, hein. Vários mesmo. Tá doido. Chama na reduzida, papai. XJ na berra. Berra muito. Tá doido. XJ na berra demais, mano. Berra demais mesmo, mano. Cê tá doido. Se botar a bichona pra cortar aqui, vai derrubar essa praia aqui. Um dia eu ainda vou fazer o recorde de corte de giro aqui, mano. Cê tá doido, velho. Olha aí. Moleque do céu. Agora vai parando tudo, mano. Vai parando tudo. Não tem um que não olha, mano. Vai parando tudo mesmo, velho. Ele também é quebra, mano. Só o cano. Dá de R$32,50 o escape. Cê é louco, fi. Cê tá doido. Nossa senhora, mano. Olha aqui que da hora que tá aqui, mano. Os monos mandando umas manobras de skate. Só alegria. Tá doido. Jô, tô na zica, moleque. Jô, tô na zica. Cê tá louco, hein? Cô, lesão causando, hein, mano. Vamos atravessar aqui agora, ó. Por outra avenida ali, mano. Só que ele vai ter uns carros pra não ir costurar. Vai, XJ. Vai, XJ. Aí. Cê é doido, fi. A bicha berra muito, mano. Negócio berra demais, meu parceiro. Tá louco, hein? Primeiro rolê na praia. Aí sim. Esse primeiro rolêzão aqui em Balneário. XJ 6 só o cano, hein? Mano, esse pipoco que dá no escape da XJ tá melhor, né, velho? Cê é doido, mano. Fica fresquinho no rolê, velho. Andando a pé não é fresquinho desse jeito, não, mano. Andando a pé não é fresquinho assim nem a pau. Andando a pé não é fresquinho assim nem a pau. Tem uma moto ali atrás, ali a moto não tá aguentando o ronco, não, mano. O ronco da XJ tá falando mais forte. Tá a Ducati ainda, hein? Não é difícil roncar mais com a XJ toda, hein? A XJ toda é raiz demais, cê tá louco. Não é toque isso aqui, mano. Todo mundo pira, né, velho, na XJ, né, mano? Esse ronco dela não tem igual, meu parceiro. Não tem igual. Nosso primeiro rolê aqui na praia é a XJ, olha. Primeiro rolê de XJ na viagem. Primeiro rolêzão. Esquece? Tá louco, cachoeira. Você tá doido, hein? A câmera tá gravando? Tá no play? A câmera tá no play. Top demais, mano. Aí cês deixam pra mim nos comentários a opinião de vocês aí. Cês acham que o rolêzão aqui tá da hora, mano? O rolêzão tá da hora, só que não tá lotado a praia igual foi das últimas vezes aí, né, mano? Por causa da pandemia. Quando eu vim pra praia aí ano passado, eu gravei de corvetão, causando de corvetão, e tava bem lotado, mano. Eu queria ter vindo de R8, tá ligado? Dessa vez, mas infelizmente teve uma corrida aí do R8, mas... Não, vamos, ó... Não vamos ficar tristes, né, galera? Logo ele tá com nós. Às vezes, Deus planeja as coisas da nossa vida pra livrar de outras. Então, não vou ficar chateado só porque não deu certo de vir de R8. Nós vamos ter nossas oportunidades de vir de R8. E... Deixa aí o que vocês acham, né? Que tá sendo essa viagem. Também o pneu tá sendo muito top, mano. Uma viagem mais calma, menos agitada do que de costume, sabe? Já... Já deu um rolezinho aqui, então eu tô conhecendo mais coisas aqui, sabe? Até porque sempre é a coisa pra gente conhecer nos lugares. Imagina o barulho que faz no prédio, mano. Imagina o ronco que faz dentro do prédio. Vai fazer um ronco muito alto, mano. Aqui é XJão, caramba. Aqui é XJão, fi. XJão raiz. Escape, velho. Escape de trintão. Cê é doido, mano. Não tá tendo balada, velho. Queria ir numa porta da balada com a XJ, mano. Tô louco pra fazer um rolê na porta da balada de XJ. Porém, mano, não tá tendo os rolê, velho. Tá tudo fechado, mano. Todo mundo tá querendo que acabe esse negócio de pandemia aí, né? Olha aí, rapaziada. Tá tensa, hein, mano. Tá tensa, hein. Aqui parece que tá mais lotado que na beira da praia, mano. Hã? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Esse tá mais lotado que na beira da praia. cê tá doido, cachorro. Cê tá louco, cachoeira. velho, velho. Mano, céu. Tá aberta a porteira aí, ó. Fiz o primeiro rolê com ela, mano. Meu Deus do céu. A hora que o passeio deu pra ouvir? Deu, a gente viu aqui. Lá o Mike vindo. Cê é louco. O barulho dela é muito alto, mano. Causa demais, velho. Não dá não, mano. Cê... Tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.